E aí, o cavalo pesteiro aqui, mais uma vez, e de volta em Liberty City, no universo 3D, um Claudião Velocidade, olha ele ali no volante, abriu o sinal Claudião. E eu tô aqui no fazer as missões do Donald Love, milionário excêntrico aqui, que alguns dizem que seria uma referência da Rockstar ao Donald Trump, né? Ó, é ali, só vou dar a volta pro carro. E o Donald Love, ele é um personagem bem excêntrico e bem bizarro do universo 3D aqui do GTA. Essa é a última aparição dele nos jogos, né? Da era 3D. Ele aparece aqui, nessas missões. A gente vai fazer, acho que, umas 7 missões pra ele. Algumas missões pra ele a gente vai fazer. E é a última vez que ele aparece, é no GTA 3. Daí, depois ele não apareceu mais, né? Não apareceu no San Andreas, por exemplo. Que foram os GTAs que lançaram depois. Mas como os outros jogos se passam antes desse, então ele aparece no Vice City e também no Liberty City Stories. Sendo que, nesse, no Liberty City Stories, o Donald Love tem a aparição mais bizarra de todas, né? E as missões pra ele são bem legais, mas também bem bizarras. Envolvendo canibalismo e tudo mais. Quem sabe depois eu trago aí no canal as missões do Liberty City também. E no Vice City, ele aparece no seu início de carreira, né? Ele tá aprendendo a ser um homem de negócios com o Avery. É, no ramo imobiliário, né? Real Estate Investor. Que é o ramo dele, o ramo imobiliário. E lá no Vice City, ele tá iniciando a carreira dele. Então, a gente faz missões pro Avery e o Donald Love aparece lá também. Bom, chega de falar. Vamos lá fazer as missões pra ele. São missões legais aqui, nesse jogo. Parceiro dele, né? O... acho que é o Japa. Se eu não me engano. As mulher com a... A sacola de grife. Nossa, tudo bugado os NPC, um batendo no outro. A sacola da Zip, né? Essa Zip tem as roupas que você usa lá no San Andreas. É uma grife aqui no... Olha, a NPC toda torta, olha isso. Ai, doideira. Olha o Sentinelo aqui, só que é o normalzinho, né? Tá, vamos lá então. Esse Japa aqui, ele vai substituir o Kenji. Lá no... Pera aí... Eu acho que é... Vou ver um carro da gangue colombiana, tá? Gangue colombiana tem que ver no mapa aqui, ó. Acho que é por aqui, se eu não me engano, que eles ficam. Aqui... Boa, isso mesmo. Vou pra cá, marcar ali. Roubar um carro deles, que é o azulzinho. A gente vai começar a fazer uma guerra de gangues pra desvalorizar o mercado imobiliário na região. Assim, o Donald Love vai ter mais participação aí, né? Nos investimentos. Vai ficar cada vez mais milionário. Vamos ouvir aqui a rádio... Tá bexiga, velho. O que eu ia falar? Aqui, Shatterbox. Aqui são as rádios de podcast. Ó, um carro dos colombianos aqui, ó. Vamos dar a volta, né? Jesus, é um buzão. Caralho, olha isso, ó. É muita grana. Quem foi que morreu? Foi um velho. Olha. É um NPC normal que morreu, ó. Eu achando que era o... De gangue. Um carinha de gangue. Nossa senhora, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu acho que morreu. Ah! Ei, pera. Ei, pera. Ei, pera. Ei, pera. Ei, pera. Ei, pera. Ah! De tal, aí dentro. Alguém! Tá dentro de uma das portas. Caralho velho. Bora, compad. É muito ruim o gameplay de tiro, a trocação é muito ruim aqui, sério. Tá dentro de uma das portas. 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 Eu atropelo. Tá dentro de uma das portas. 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 Então, vamos lá. Olha a textura. Tá dentro de uma das portas. 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 Mas por causa desse carrinho aqui, que a gente joga com ele no início do jogo, que é bem aqui nessa ponte, a partir daqui, né, que o jogo começa. Eu sempre quis ter um carro de quatro portas, meu, por causa desse carro aqui. É interessante, né, com que os produtos que a gente consomem moldam a gente, né, com nossos gostos. Caraca, toda vez que presidiu um barco, ele sempre vai estar aqui, nesse lugar? Eu não lembrava disso. Caraca. Podia ter em outras docas, né? Pronto, tem uma lancha aqui do Donald Lowe. Olha o aviãozinho. Eita, cada um é um... Um nível de procurada? Que porra, será que é isso? Tô pegando. Pronto, valeu, meu amigo. Aviãozinho feio. É, aqui é o melhor caminho pra deixar. Pronto, valeu, meu amigo. Caralho, meu amigo. Puta que pariu, velho. Meu, é muita filantragem. Peraí. Pra direita, né? Nossa, é muita polícia. Ai, caralho. Fui boa ali. Tô até a entrada ali. Depois da entrada ali, ó. E a volta no parteirão. Caralho, olha o maluco. Meu, esses policiais, eles são um prejuízo pro contribuinte. Não é possível. Loucura. O cara tacou o carro lá na escadinha aí, vem. O cara tacou o carro lá na escadinha. O cara tacou o carro lá na escadinha. E aí 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 Eu não lembrava de ir o avião aqui, vai ter que pular. Tá doido, hein? Olha lá, tá vindo pra cima de mim. Sai daqui, doidão. Vou estacionar. Bom, a gente chegou agora. Olha o dodôzinho, aquele lá. Será que dá pra entrar? Não dá, é, não dá mesmo não. Nunca deu, né? Tá. Vai estar tendo uma blitz lá, se eu não me engano. Olha lá, ó. Tá. Vai estar tendo uma blitz lá, se eu não me engano. Olha lá, ó. Mata eles daqui. Tchau. Ah, não dá pra usar o avião. É aqui. Será que dá pra ir? Não é possível que não dá pra dirigir. O que é uma endazinha desse avião? O que é isso? Caraca, ele não sobe, maluco! Que tristeza! É por causa das torres gêmeas e do atentado do 11 de setembro. Por isso que não tem, por isso que não dá pra dirigir. Tinha as torres gêmeas no jogo e aí o pessoal tirou elas. Caralho! 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 A missão é grande, né? Vai lá, volta aqui. Ai meu Deus, eu vou subir lá em cima. Eu vou subir lá em cima. Eu vou subir lá em cima. E aí, Green Man! Oh! Oh, nice! You move big man! It no problem to kill you! You want to change your things? Eh! You brave man eh? It no problem to kill you! You big man! It no problem to kill- Ah! Eh! You brave man eh? I'm going to kill you! Caralho, não dá, velho. Eu tô com um colete, pelo menos. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Vou pegar o coraçãozinho pra encher minha vida. Caralho, não dá. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Nossa senhora. Caralho, não dá. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Todas elas são ruins. Caralho, na crocodilagem, meu amigo. Caralho, não dá, velho. Ah, missão na construção, sempre tem, né? Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Eu não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Amigo é o cacete, meu parceiro. É, a única gangue que me respeita ainda é a Yakuza. Se eu roubar aqui. Se eu roubar aqui. E nem vou descobrir, né? O jogo vai terminar e vão ligar os pontos. Interessante, né? Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A gente não tem muita missão aqui, a não ser essas do telefone. Ah, missão do telefone, deixa eu mostrar. Tem o vermelho, que é a terceira cidade. Aí aqui tem o azul e aqui o verde. Só que elas só aparecem quando você pisa na cidade. Quando você tá na ilha. Senão ela não vai aparecer não. Acho que ao todo deve ser, acho que 17 missões, se não me engano. Missões paralelas. Ah, aquela marca de comida de cachorro. Arnold Stiloni. Caraca, até tem a... Onde que é? Ah, é aqui. A garajinha. Eu não lembro dessa casinha aqui, eu não ando muito aqui, né? A gente não fica muito aqui nessa cidade. E aqui é o prédio. E aí E aí Tá, vamos lá. Agora o que a gente tem aqui? Tem acho que duas últimas missões do Donald, se eu não me engano é uma só. Tem a última do Ray e a Asuka que já é as missões finais dela. Já é a parte final do game. Tem mais duas missões do Donald e uma só do Ray. A gente vai fazer essas duas e daí eu paro porque o próximo já vai ser o final. Já vão ser três missões da Asuka e a última que é a missão para zerar o jogo. Tá, então vamos lá. Mais duas missões e o próximo vídeo já vai ser o final do game. Assim espero. Vamos lá para o Donald e depois a gente faz as missões do Ray. É, como eu falei, eu não tenho muito o que fazer aqui, né? As missões elas deviam vir para cá, para essa cidade. Devia ser mais inteligente. Mas não. Aqui é legal que tem como pôr mais de um carro, né? O legal daqui, olha só, é que tem conexão com a última cidade, com a primeira, direto. Uma estrada só. Pega aqui, olha só. Chega na primeira cidade. Isso é interessante. De fato. Ah, aqui é um monte de túnel. Por aqui é melhor. Mas é Thomas. Isso aqui era horrível jogar. No PC e também no... Play 2, né? Acho que foi onde eu joguei pela primeira vez. Ah, no primeiro acho que eu joguei no PC e depois no Play 2. Isso. Está pronto. Não olhe enquanto... Seu mais rápido. Seu mais rápido. Não, não. Ó, bad fellas, que é os bons companheiros, né? Soldiers of the Miss Fortune Mainframe No futuro, acho que os filmes do Michael devem ficar em cartaz aqui, né? Uh-huh Jesus, ainda funciona isso aqui, uma vez. Ah não, ele vai cair dentro do parque, aqui não é bom rampar não, parquemmon ruim pra sair de lá não. Ele vai cair dentro do parque. 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 a lesson in business my friend in business my friend in business my friend so what's his rally about Jeff it's about the future it's about telling those four no thanks not in my town not will I have a breath in my body and hope in my soul I will not I cannot let success let what pass? it's about grabbing the town by the floor saying listen son have to put up or shut up no more Mr. Nightstar no more TV solutions to difficult problems it's about what it means to be an American it's about giving something back giving what back Jeff? hope dream belief belief in what? I mean look Jeff I admire your passion really I do but what will people be marching for? what's your rally about? it's about justice Mr. Lowe a chance to shine and make a difference about thousands of people walking side by side his brother marching only one thing on their mind a chance to make a difference bring your friends I understand that it sounds like a great rally but we're not a political station and you haven't really told us why people should do this what is it about? look look do you want to help or not? I don't know what I'm helping you're helping America what kind of patriot are you? it's a rally you don't know what it's for do you? it's for hope please come everybody it'll be real good alright you fight the power brother say later on in the show if you're into health help 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 Liberty City, where the players play And the camp with Pimp And the hustle is hustle on, y'all You're gonna hear the finest in hip-hop music Right here on K-Radio These stretch, come on, man Headers for Dax, new C's We'll be here close, you'll let the helicopter We'll be here close the earth So then the helicopter will reach Just sitting here, under the hill Vou só ficar andando aqui debaixo. Gente do céu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E acabou. Missões do Donald. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.